Galerinha então, agora eu tô aqui no meu colégio Hoje é quinta-feira ainda, eu tô acabando de pegar tudo aqui na escola E ela não comprou os adesivos pra personalizar Mas, nas minhas etiquetinhas vieram 100 adesivinhos Aí eu colei aqui esses três Aí ela tá colando aqui só pra mostrar que esse é o dela, o nomezinho dela Lá no ferrão e o cadeado dela E galerinha, sabe o que a gente comprou na cantina? A gente comprou pizza e coquinha Aí a Duda vai pra casa lanchando uma pizza Sim, então vamos? Pronto A Duda está paradinha comendo pizza Eu quero abrir Ela não espera nem chegar no carro A Duda é esfomeada Você assim também? Já sai da sua escola lanchando? Eu saio Por que galerinha? O meu recreio ele não é às três e pouco Ele é às três e pouco, mas a gente sai às 5h45 Então a gente está fome de novo É... A Duda sai daqui morrendo de fome E o papai esqueceu a chave do carro Lá na cantina, fui lá buscar E a pizzazinha da Duda Vamos, Duda, pro carro Vai comendo no carro Esqueci de me esquecer Galerinha, então Eu já saí do colégio E eu vim aqui pro shopping Porque a gente tinha que comprar algumas coisinhas A gente comprou dois biquínis pra mim Chegar em casa eu mostro pra vocês Porque talvez eu vou viajar na semana do carnaval com a minha família Beijo pra todo mundo Vai os meus primos Inclusive o Pietro Davi também, meu priminho Gente, vai a família quase inteira E aí a gente não sabe se vai ir ou se não vai Mas eu estava precisando de biquíni Porque a minha bluzinha dos Minions Já está horrível Mas eu amo ela Então eu pedi pra mamãe comprar biquíni pra mim E também porque eu estava precisando Aí passamos o shopping pra comprar biquíni E a Duda agora vai jantar no shopping A gente vai correr pra casa Que ainda tem que liberar o vídeo Que não liberamos o vídeo E vocês falam que eu estou sempre lanchando Mas hoje eu vou jantar Isso Mas meu telefone está acabando a bateria, galerinha Se eu não filmar é porque eu estou sem bateria, tá bom? E daqui a gente vai pra casa, né, Duda? Yeah Então tá bom, galerinha Caso a gente fala melhor com vocês Ou porque meu telefone está acabando a bateria Porque eu vou ficar sem telefone no shopping Ah, e galerinha Eu pedi a mamãe tanto Toda a hora que a gente entrava Eu falava Mãe, aqui tem Squish Porque eu quero muito Squish Comenta aqui se você tem Ou se você quer muito Squish Bom dia, galerinha Olha, são 10h40 da manhã E a Duda hoje não quer acordar de jeito nenhum Dudinha Bom dia Bom dia, Du Bom dia, começa com alegria Bom dia, começa com amor Bom dia, minha bebê Bom dia, minha bebê Bom dia 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 São 10h40 Daqui a pouco está na hora de você ir para a escola, amor Vamos? Vamos acordar para a vida Vamos acordar para a vida Duda Acorda Eduarda É, hoje está difícil Tentar acordar ela aqui Depois eu venho para dizer para vocês que horas que a Duda acordou Gente, a Duda acordou Olha a Duda 10h40 e pouco da manhã Quase 11h e ela acordando Dá bom dia Dá bom dia, Eduarda Eduarda, dá bom dia Boa noite O preguicita ambulante, dá bom dia Você vai ter que levantar, senão eu vou estar com um balde de água na sua cabeça Bom dia Bom dia Cadê o bom dia? Boa noite Bom dia, Eduarda Boa noite Bom dia Bom dia Boa noite Boa noite Essa garota quer ficar até 3, 4 horas da manhã acordada E quer acordar que horas? 1h da tarde, galerinha Vê se pode isso Ela esqueceu que as férias acabaram Ela saiu das férias, mas as férias não saíram dela Né, Eduarda? Meu Jesus, olha até para fazer isso Ela alerdeza Bom dia Fala bom dia para dentro Para a galerinha ver Bom dia Bom dia, galerinha Tá chegando Agora aí, vou tentar Tá chegando o carnaval Você Nossa, quase vou rir Vamos levantar E depois a gente volta Né, Duda? Tchau Até o domingo Que dormir, Eduarda Que dormir 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 Galerinha Galerinha Então, eu estou aqui Eu deitei Na verdade, eu levantei E deitei no sofá E o meu telefone Para quem está pensando Gente Que Ele não pifou Ó Vou apertar o botãozinho Olha Vou até fazer assim Para vocês verem Eita Assim, olha Ele não liga É Antes Eu consegui até Assistir vídeo com ele Mas esse botão Olha Parou de funcionar O que Você Aperta aqui Para sair Das coisas Então, ele parou De funcionar E aí Depois Meu telefone Parou Né Aí Agora A gente vai Ver E o papai e a mamãe Falaram Que vão me dar Um telefone Galerinha Você procura A criança E ela está Na varanda Brincando de slime Você é louco Por slime Assim? Sim Estava em busca De você Essa criança É a louca Da slime E todo dia Ela vai dormir Bem quando de slime Ela acorda Brincando de slime Olha Eu tenho essa Eu tenho essa E eu tenho essa Tudo você que fez Né Sim Essa aqui É a de amido De milho Toda vez que ela sai Ela tem que fazer Eu comprar um monte De coisa Para fazer Essas slimes Desde casa O tempo todo Ela comprando de slime Ela brincando Você não deve aguentar Mais ver vídeo Duda brincando de slime Todo dia Vocês vão ver Eu brincando de slime E elas têm que estar Durando Né Duda Sim Elas duram Essa aqui Eu misturei Ela com um pouquinho Da de amido de milho Para ela dar um pouco Tipo chiclete Mas como a amido de milho Não chica Ela ficou assim Mas ela está muito macia Valeu a pena Porque ela está macia Está boa Essa aqui Ela foi despejada Do potinho E eu coloquei Essa da sua casa É E ela está morando No saquinho Enquanto essas duas Estão em um ar docilar E hoje é sexta-feira Galerinha E a Duda Não está querendo ir para a escola E hoje Será que tinha na escola da Duda Banho Tinha que levar Roupa de banho Para poder ir Uma toalha Para poder tomar banho De piscina Banho de mangueira Mas a Duda Não está querendo ir E como Hoje é sexta-feira Amanhã já é carnaval Vai ser mais brincadeira Na escola Deixei a Duda Ficar em casa Porque a Duda A Duda ainda está Em ritmo de férias Né Duda É Férias Cadê vocês Está chegando Eu estou aqui Te esperando Uma semana Depois é ritmo normal E não vai ter Mais esse negócio De ficar em casa Né Não adianta Fazer beijinho Não O pai está aqui Vim ficar com você Olha a piscina Galerinha Como está linda Aí Não tem como Gravar muito Para você daqui Porque está com som E está com muito sol Aí qualquer coisa Eu filmo mais Para vocês Galerinha Então Pera aí Que não pode música Onde eu paro Pausa no telefone Ah é Porque não pode música Senão vai ficar Direito ao torário Porque a gente Não tem como Perguntar A Fernanda Costa Se a gente pode Colocar A música dela Galerinha Então Então Agora eu estou aqui E eu estou almoçando Eu estou comendo Eu estou bebendo Coca O meu papai Que está aqui também Ele também está bebendo Coca Num copo de cerveja Mas tudo bem A gente está comendo Bife É bife ou carne É bife Bife Arroz E o melhor de todos Batata frita E o papai está comendo a mesma coisa Só que com cebola Na carrinha está com cebola Olha Acho que pegou Agora a gente está almoçando Foi super legal na piscina A gente brincou de Eu tenho uma pole Aí ela afunda A gente está brincando de A gente joga pole em um lugar Que tem que ser dentro da piscina Pode até pendurar em alguns lugares Mas ela tem que estar dentro da piscina E a gente tem que achar Aí é super legal Agora A gente vai comer E depois eu gravo um pouquinho Mais pra vocês Só que não é de olho aberto Porque você abri o olho debaixo da água E o pai também sabe É claro que o pai sabe Porque ele é duro Mas Não pode Porque senão vai ficar muito fácil A gente vai ver E vai todo mundo encontrar Então é de olho fechado E é super legal Façam essa brincadeira Na casa de vocês É Vai na sua piscina Pode ser Aquelas piscinas grandes Piscinas pequenas Igual a nossa Piscina de plástico Gente Faz na piscina Pode ser onde você quiser Pode ser onde você quiser Menos do mar Mais legal Mas só eu e o pai Estamos aqui A mamãe está lá embaixo Porque só eu e o pai A gente brinca na piscina Mas eu também brinca na piscina Cheguei agora Porque só eu e o pai Eu também Sou meio ciumenta né Estão achando Galerinha Que eu sou escrava Galerinha Eu fico lá embaixo Fazendo comida Enquanto eles O que você está fazendo Duda Que está ruim Galerinha Ela vai fazendo isso E a água vai cair Olha só Tá vendo E o que Eduarda está fazendo Brincando De slime Befe de novo Essa criança Befe não É slime Slime Isso Essa criança É um slime Pessoa Ela deixa de ir para a piscina Ela deixa de brincar Ela deixa de andar de bicicleta De fazer tudo Para brincar de slime Está fazendo companhia Duda Que é o Paçoca Ô Paçoca Vem cá Para o pessoal te ver Vem Estão muito afim não Estão mais aqui no meu osso É Galerinha Ele só quer comer o osso dele Ontem Foi ontem E a Luda continua No slime Eu estou brincando Eu estou brincando De vendedora de slime Você é vendedora de slime? É só na brincadeira Gente Eu não sou vendedora De verdade Duda Duda eu monto uma lojinha de slime Não Pode ser que mais para frente Eu monto Não Brincadeira Brincadeira E galerinha Esse ossinho do Paçoca A gente estava no mercado É Daquele vídeo A louca do mercado É A gente foi no mercado E compramos para ele Ele adorou né Duda Ele amou Paçoca Traz seu osso aqui Para a galerinha ver Gente o que eu achei muito fofo Foi que o meu pai Soltou ele E quando ele veio Em vez dele já vir Uuuuh Livre Em vez dele já vir correndo Ele foi Ficou Olhou Olhou Que o portão tinha aberto Pegou o ossinho dele E saiu E começou a morder Isso eu achei muito fofo Educado Ele está quietinho A minha mãe falou Cadê o Paçoca Eu falei Está aqui O que que está acontecendo Porque ele está tão quieto É galerinha Eu estou Quantas roupas Na minha cama Quanta caixa Porque agora Meu armário vazio Agora que eu estou começando Montar o meu armário Ontem Aí agora Eu estou começando A botar as roupas Dentro do armário Enquanto eu arrumo a roupa A Duda brinca de slime Que é o que eu melhor É o que eu vou fazer de melhor Porque gente Quando eu estou entediada Vocês não sabem O quanto eu sou Eu sou chata Até eu mesmo sei Que eu sou chata Nossa Eduardo Você sabe que você é chata Sim Não acredito Sim porque eu fico Estou entediada Estou entediada Estou entediada 24 horas Porque quando eu estou entediada Eu sou muito chata Aí eu fico perturbando Minha mãe e meu pai Para brincar comigo E agora eu estou brincando de slime Eu estou entretida aqui com slime Brincando de vendedora E eu estou conseguindo Guardar minhas roupas Enfim Armário dentro de casa Em paz Porque antes Em paz Consegui abandonar o quarto da Duda Agora estamos no nosso quarto Né Duda A gente estava com probleminha No banheiro também Mas a construtora já Graças a Deus Parece que consertou O probleminha Do entupimento do banheiro Sim E galerinha A gente não estava dormindo Mais lá em cima Porque Era O banheiro estar entupido Já quando eu Estava doente ainda Aí por isso Que a gente foi dormir Lá embaixo Porque no meu quarto Porque no meu quarto É uma suíte Tem banheiro Então Se Não teria como eu ir lá Né No banheiro Entupido Não ficaram Então A gente foi lá pra baixo Agora Voltei pro meu quarto Eu quero muito Minha cama Gente Minha cama É um belisco Escorrendo Só que O moço da loja Falou pra gente Que chegava Rápido Em 20 dias Ligamos pra loja Agora não vai chegar Em 20 dias Só chega em março Passar fevereiro Todo Carnaval Voltar Aí que vai chegar A sua beliche É Eles enganaram a gente Mas fazer o que? Uma hora o quarto Da Duda sai Né Duda? Sim Porque tinha A mãe falou Duda Tem uma cama Que essa Vai chegar em 20 dias Tem uma que chega Em uma semana Tá Aí eu falei Eu quero de uma semana Mas aí A minha mãe falou Ah Então vamos Cancela Ah não Não cancela Não cancela Não cancela Cancela Não cancela Não cancela Aí foi Que não cancelou A gente Pagou a cama Mas tá demorando muito Aí eu me arrependi Na verdade Eu escolhi Mas a minha mãe Fez a questão De ser de 20 dias E infelizmente A minha cama Vai chegar em março Desculpa Duda Eu não sabia Que o homem da loja Ia enganar a gente Na hora de vender Ele falou Que em 20 dias A cama chegava E era uma cama Melhor do que a outra Mas fazer o que? Vida que segue Uma hora Sua cama chega Hashtag Estamos revoltadas Hashtag Chateada Hashtag revoltada Hashtag Chateada Hashtag Deixa eu voltar Trabalhar Beijo Brincade Slime Cuida do Paçoca Tá bom Tchau Soca Dá tchau pro pessoal Tchau Galerinha Dá tchau pra galerinha Soca Tchau Galerinha Dá tchau pra galerinha Paçoca Dá tchau Tchau Ó galerinha Ele é banana nova pra você Tchau 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 Obrigado.